E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem legal, um vídeo onde que eu vou até mostrando como configurar CFG do Simple Sim galera, pra quem não sabe, Simple é um dos melhores jogadores do CSGO e hoje eu vou ensinar pra vocês uma configuração que eu vou fazer Não só da configuração dele, não vou tá só fazendo a edição da configuração dele, quando também vou tá mostrando pra vocês Todas as configurações de jogo dele, de shader, de tudo dentro do CSGO e aqui fora mesmo, beleza rapaziada? Eu vou tentar tá liberando essa CFG também, vou tentar liberar pra vocês quando a gente bater 300 likes aí nesse vídeo, beleza galera? Que a gente vai dar trabalho pra fazer essa configuração, essa UTSEC, então 300 likes eu vou liberar essa CFG pros senhores, beleza? Então vamos lá Galera, vocês já ouviram falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promo code DNXCSGO lá no Keydrop Bom galera, após você já ter deixado o like e comentado aí quantos FPS você roda no seu CSGO É muito importante, tá galera? Vai aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal Principalmente se inscreva no canal, ajuda o canal DNX a bater a meta de vir de 30 mil inscritos, rapaziada A meta agora é bater 30 mil inscritos, ajuda aí pra vocês, é só um clique, mas pra mim é uma ajuda no sonho do DNX que vocês estão acontecendo, beleza? Bom galera, eu vou vir aqui no config, primeiro você vai digitar aí nos... Eu vou editar pra ela aumentar FPS, tá rapaziada? Eu vou editar ela pra aumentar FPS Primeiramente, eu gosto de tirar todas essas bins mesmo, que tem um bin igual Eu não gosto das bins que o pessoal coloca nessa CFG, entendeu galera? Que a bin é da CFG do cara, entendeu? As coisas são da CFG dele Então eu não gosto de mexer muito, beleza galera? Deixa eu ver alguma coisa que a gente possa mexer aqui Aqui o voice volume é 0.95 A gente pode mexer nisso aqui Em questão de view mode, essas coisas eu não vou mexer muito, tá rapaziada? Porque é coisa dele E agora eu vou tentar colocar algumas coisas de FPS Para quem não sabe galera, eu trabalho com vários tipos de CFGs que aumentam FPS, tá? Que é a DNX FPS, os boost 2, TOG DNX, TOP GC, FPS, MAC, DNX Boost Quer ver galera? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui Do DNX Boost Alguns comandos que eu vou lançar dentro do... Daquela CFG... Não, mentira, eu vou pegar a DNX FPS A DNX FPS vai estar ajudando mais É essa aqui, ó Vou tentar pegar todos esses comandos aqui Que é um dos... Só esses comandos aqui já vai ajudar bastante na CFG que a gente está criando aqui A CFG do Simple que aumenta FPS, tá rapaziada? Já peguei os comandos aqui Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando vocês a fazerem uma CFG dessa daqui, mano Você já dá ideia, beleza velho? Vou renomear aqui pra Simple DNX FPS, beleza galera? Pra mim tá liberando pra vocês essa CFG Eu vou estar liberando ela com exatamente 300 likes, tá? Eu vou recortar... Eu vou copiar ela aqui Vou vir aqui na Steam, tá? Vou vir aqui em Contestrike Global Offense Botão direito, propriedade, tá galera? Não tem muito erro não Eu espero carregar Você vem em Arquivos Locais Explore Você vem em CSGO CFG Cola aqui Já vai estar aqui a DNX Simple, né rapaziada? Agora eu vou abrir o jogo aqui pra gente testar ela E vou mostrar pra vocês algumas configurações que eu vou fazer do Simple lá dentro do jogo mesmo Bom rapaziada, vamos lá então Eu tô aqui global no CSGO, né rapaziada? Acabei de pegar essas skins aqui pra vocês Olha essa... Olha essa AK que linda, mano Olha essas outras skins aqui Se esse vídeo bater, mano 500 likes Eu vou sortear isso daqui pra vocês Pra participar Você só precisa comentar M4 E assistir esse vídeo até o final que eu vou falar uma palavrinha Se você vai participar Eu vou sortear essa palavrinha aí Que a gente vê aí assistindo até o final Beleza rapaziada? Peguei essa AK-47 Quem sabe daqui pra frente eu não sorteio assim Umas skins brevemente assim Tá rapaziada? Pros senhores Bom galera, vamos lá então pra aba de configuração Você vai vir aqui em vídeos, beleza? É... Nessa parte de brilho O Simple usa uma taxa de 130, tá galera? E é exato, tá? Não tô tirando isso aqui de cabeça não É uma coisa exata O aspecto é 4x3 Que ele utiliza A resolução ele usa 1280 Só que não é essa 1080 Ele usa 1280 por 960 Tá rapaziada? E tudo no low Tudo no low, tudo no low mesmo Aplicar, deixa eu aplicar aqui pra gente ver como é que vai ficar essa resolução dele E depois... Olha mano, ficou legal, cara Assim, né? Particularmente ficou bem lisinho, mano O jogo ficou mais fluido Essa é a realidade Deixa eu... Vamos carregar aqui o mapa aqui Pra gente dar exec na CFG Bom galera, estamos aqui então, né? Basicamente dentro de um mapa pra gente estar dando exec na config que a gente criou agora Que aumenta a FPS Que não é nada mais, nada menos que dar um exec É... Simple DNX FPS Ela já tá aqui Vocês estão prontos pra ver a criação do DNX Que aumenta a FPS basicamente Daí do jeito que a gente fez Toda a configuração do Simple quase Sem as Binds Porque eu não particularmente não gosto de passar uma CFG com Binds É bem complicado É bugado Às vezes você não conhece a Binds Tem um cara que anda com o mouse na setinha Então não compensa, entendeu? Vamos lá então Já abriu aqui já Nossa, mano Ó, ó Particularmente Não queria falar nada Mas pra quem viu o FPS do meu PC Como é que tava Tava com uma média de 300 FPS Agora tá 400 400 e quanto, mano? Tá batendo 400... 410, 415, mano 400 e... 400 e... Alguma coisinha aí, mano Tá batendo 400 FPS E assim que ficou a CFG, tá, galera? Assim que ficou a CFG Olha que CFG bonita Que CFG gostosa de tá jogando E eu gostei muito da... Da... Da movimentação de game dele, tá, mano? Olha pra você ver, véi Eu particularmente vou tá jogando assim também Um pouco, tá, com ela Eu vou tá trazendo vídeos também Com essa CFG de competitivo Talvez aí brevemente aí pra frente Deixa eu ver a sensibilidade O cara joga com 3 de sensibilidade, mano Meu Deus do céu, véi Como é que o cara consegue jogar com 3 de sensibilidade, véi? É muita coisa Mas assim ficamos a CFG do Simple, beleza? É uma CFG que aumenta FPS Mas pra mim tá liberando ela pra vocês Ela abre no TEP, tá, galera? Como vocês viram aí Ela abre no TEP Fecha no Spray, tá? Então é uma coisa muito bonitinha Deixa o like, rapaziada Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Direto eu tô trazendo vídeos assim pra vocês De CFG De dicas De criação Então se você gostou Se você quer ver mais vídeos assim no canal Pra vocês é só um clique, tá? Mas se inscreve no canal pra fortalecer Deixa o like Que brevemente eu vou estar liberando Esse CFG pros senhores, tá ok? Grande abraço Valeu Falou E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho